Quero falar agora sobre um capotamento, gente, que aconteceu na BR-153, no quilômetro 44, hoje, nessa madrugada, aqui nas proximidades aqui do nosso município de Santo Antônio da Pratina. Preste bem atenção, o acidente aconteceu ali por volta das duas e meia da manhã. As imagens, por favor, produção, você tá vendo a sua tela aí, olha só. Você tá vendo aí imagens do capotamento aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Pratina. Graças a Deus ninguém se feriu, certo? Uma pessoa estava lá no veículo lá. As imagens foram cedidas pelo IMAI lá do Robson, lá do IMAI Guincho, inclusive. Você tá vendo com exclusividade aqui na NPTV, certo? Ninguém tem essas imagens aí com exclusividade sendo exibidas aqui na NPTV. Ninguém se feriu, o capotamento lá, sem ferimentos. O corpo de bombeiros esteve no local lá e encaminhou aí os envolvidos até o pronto-socorro pra receberem aí os primeiros atendimentos. Você tá vendo as imagens aí, certo? A pessoa aí possivelmente deve ser proprietária do veículo aí. Estava lá no local também. Ela ficou lá, certo? Graças a Deus, nada de mal aconteceu. E você acompanha as principais notícias aqui no programa Tribuna NPTV.